Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, o pardo de Márcia acontecerá, mas algo surpreendente chocará a todos, principalmente Timóteo, que quase desmaiará e ficará muito revoltado. — Vó, a senhora não acha estranho uma coisa nessas crianças? — questionará o caipira. — Dona Carmen, por sua vez, fala. — Mas o que é estranho, Timóteo? Criança tem cara de joelho amassado mesmo. — Timóteo, por sua vez, diz. — Não, mas não tem mesmo. E esse menino aqui não é meu filho, não. — Dona Carmen picará de olhos arregalados e questionará. — Mas do que é que você está falando, Timóteo? Neste momento, o caipira revela suas desconfianças sobre Márcia pular a cerca. — Olha, avó, eu vou fazer a Márcia confessar se esse filho aqui é meu ou não, viu? — Mas eu tenho certeza que não é, e eu até sei quem é o pai dessa criança. — Mas se for verdade, eu vou jogar a Márcia e o infeliz dentro do chiqueiro, dirá o rapaz com os nervos à flor da pele. — Dona Carmen fará de tudo para acalmar Timóteo. Tudo acontecerá assim que Márcia começa a passar muito mal em casa. — Dona mocinha perceberá que a moça está demorando para voltar do curral e irá à sua procura. Mas assim que chega ao local, ela encontrará a jovem se apoiando nas paredes. E preocupada, questiona. — Márcia do céu, o que houve com você? — A dondoca diz. — Mas dona mocinha, mas eu tô sentindo uma dor aqui na barriga, uma dor tão grande. — De repente, Márcia gritará de dor, deixando dona mocinha ainda mais preocupada. — Márcia do céu, eu acho que você tá tendo as contrações. — A ex-manicure ficará de olhos arregalados. — Contrações? Mas que contrações, dona mocinha? — A esposa de seu margarido responde. — Ora, Márcia, as contrações. O neném vai nascer. Márcia, de olhos arregalados, diz. — Mas agora? Agora, dona mocinha, mas não é nem tempo. Dona mocinha, preocupada, diz. — Olha, Márcia, pelo jeito é sim. Eu acho que você perdeu as contas. Acredito eu que a bolsa ainda não estourou, mas vai pra dentro de casa, vai. Você precisa se deitar. Eu acho que vai estourar a qualquer momento. Mas assim que Márcia dá um passo para tentar sair do curral, ela diz. — Ai, minha nossa senhora, eu acho que estourou, dona mocinha. Fala ela, sentindo o líquido escorrer por suas pernas. Dona mocinha e a jovem ficarão de olhos arregalados diante da situação assustadora. Momentos depois, as duas conseguirão entrar dentro de casa com muita dificuldade. E Márcia já estará sentindo muito mais dor do que antes. Preocupada, a ex-manicure pedirá por Timóteo o seu marido. — Ô, dona mocinha, cadê o Timóteo? Chama ele aqui que eu não tô me aguentando. Mas dona mocinha avisa. — Márcia, você precisa ficar calma. O Bernardo já foi procurar por ele na cidade. Ele não tava aqui na fazenda. Você precisa respirar fundo e se acalmar neste momento. — Acontece que Márcia não estará nada calma. Enquanto isso, Bernardo estará correndo feito um louco para encontrar Timóteo. O rapaz estará à procura do caipira e logo chegará à fábrica de chocolates. Assim que encontra Timóteo, ele diz. — Pelo amor de Deus, Timóteo, você precisa ver o mais rápido possível. Timóteo franzirá o semblante sem entender a situação e questiona. — Mas o que é que houve, Bernardo? O que está acontecendo? — Por que, diacho, você tá desse jeito? O rapaz, então, respirando fundo para recuperar o fôlego, fala. — É a Márcia. — Ah, a Márcia! — dirá ele, tentando explicar a situação depois de tanto correr. Ainda mais nervoso, Timóteo pega o menino pelos ombros e fala. — Bernardo, fala de uma vez o que é que tá acontecendo com a Márcia, ou eu te enfio dentro daquele tacho de chocolate. O menino, então, responde. — Calma, calma. Ela tá dando à luz. Timóteo ficará confuso com as palavras de Bernardo e pergunta. — Luz? Mas que luz é essa? A Márcia virou poste agora, foi? — Seu Margarido, que estará de orelhas em pé, próximo dali, se aproximará do rapaz e diz. — Oh, Timóteo, você para de ser jumento. O Bernardo tá falando que teu filho tá nascendo. O caipira logo arregalará os olhos e se dará conta da verdade. — Oh, meu Deus do céu! O meu fim, então? O meu fim vai nascer, tio Margarido? Perguntará ele, já dando povos de alegria. Seu Margarido confirmará, balançando a cabeça positivamente. — Vai, Timóteo, vai sim. Mas vamos logo, vamos. Nós precisamos voltar o mais rápido possível para a fazenda. Bernardo, por sua vez, alerta. — Mas acontece, Timóteo, que você precisa chamar o médico? A Márcia tá sentindo muita dor. Timóteo concordará e sairá correndo aos berros, gritando pelo médico. — Enquanto isso, na fazenda, Márcia não estará se aguentando de dor. — Ai, vó, tá doendo muito. Eu não sabia que doía tanto assim, não. Pelo amor de Deus, me ajuda, vó. Tá doendo por demais e cada vez dói mais. Diz ela, antes de soltar um grande grito de dor. Dona Carmen tentará acalmar a neta, dizendo. — Ó, Márcia, você tem que ficar serena. Você tem que ficar calma, porque é difícil mesmo. Mas você vai ter que colocar essa criança para fora. O seu filho vai ter que nascer uma hora ou outra. A Márcia, porém, diz. — Mas tinha que ser agora. Precisava ser tanta dor assim. — Minha Nossa Senhora, que eu nunca mais nessa vida vou querer ter filho desse jeito. Dirá Márcia, agoniando de dor. — Acontece que a ex-monicúria ainda estará preocupada. — Ó, vó, será que o Bernardo achou Timóteo, pelo amor de Deus? — Dona mocinha pedirá para que Márcia fique quieta. — Márcia do céu, fique calma, o Timóteo vai aparecer. É claro que o Bernardo encontrou ele, ele devia estar na fábrica. E ele disse que lá era o primeiro lugar que ele ia procurar. Mas agora você não pode ficar pensando nisso, senão vai piorar as suas dores. Mas antes mesmo que Márcia diga mais alguma coisa, mas antes mesmo que Márcia diga mais alguma coisa, ela sentirá novamente uma forte dor e soltará um berro que encherá os ouvidos de todos que estarão próximos dela. Já Timóteo a essa altura estará voltando para casa com o médico e o previne. — Ó, seu doutor, o senhor trate de fazer o parto da Márcia direitinho. O médico pedirá. — Por favor, Timóteo, se acalme. — Eu sei muito bem fazer o meu trabalho e não preciso de pitacos algum. Timóteo, por sua vez, relembra. — Se o senhor não fizer o parto direitinho, pois eu lhe jogo dentro do chiqueiro. Margarido, porém, avisa. — Ó, Timóteo, o separe com isso e deixe de ser temoso que o médico sabe o que está fazendo e sabe o que está falando. Agora peça a charrete para nós voltarmos mais rápido ainda para casa. — Diz o homem que estará preocupado também. com sua filha. Assim que chega na frente da casa, Timóteo escutará Márcia gritando de dor. — Ah, minha nossa senhora, mas eu estou ouvindo, eu estou ouvindo a Márcia gritar. De acho que é que está acontecendo. O rapaz, então, correrá feito uma bala para dentro de casa e logo se encontrará com a sua amada. Márcia ficará feliz de ver Timóteo. — Ah, Timóteo, ainda bem que você chegou. Eu não estou aguentando mais, Timóteo. Eu não sei nem se eu vou viver depois disso. O Timóteo, então, diz. — Ô, separe com isso, mas você tem que viver sim, viu? Você tem que viver sim. Mas ele logo voltará a ser carinhoso com a mocinha e perguntará se ela está bem. Márcia, então, enfesada, diz. — Bem, Timóteo, quem você acha que pode estar bem numa situação dessa? Que eu estou aqui quase botando meus pofos para fora de tanta dor. E por que é que você demorou tanto? Timóteo, tentando acalmar a jovem, explica. — É que eu tive que procurar um médico. Ele não estava no consultório, Márcia. Mas agora você fica calma que eu estou aqui com você. A Márcia, respirando fundo, tentará se acalmar. E logo conclui. — O nosso filho, Timóteo, nosso filho vai nascer. Sorridente e feliz, Timóteo concorda. Márcia ficará emocionada por viver este momento. Mas logo sentirá mais dores. E diante dos gritos excruciantes da jovem, o médico se aproxima e pede. — Agora, por favor, parem de melodrama. Saiam todos daqui e deixe que eu cuide da situação. Antes que essa moça coloque essa criança para fora de qualquer jeito. O Timóteo exigirá ficar. Mas o médico pede para que o Brutamonte saia de uma vez por todas. Diante disso, todos serão obrigados a sair do quarto. Mas do lado de fora, Timóteo estará andando de um lado para o outro, totalmente preocupado com a situação. Os minutos irão se passando. E ao ouvir os gritos de Márcia, ele dirá que vai entrar no quarto. — Vó, eu não vou me aguentar aqui fora não, viu? Eu vou entrar lá e vou ver o que está acontecendo. Eu vou ver o que esse médico está fazendo com a Márcia. Ele está fazendo mal para ela, pois eu vou jogar ele dentro do chiqueiro. Está decidido. Dona Carmen, por sua vez, retruca. O Timóteo, você larga de ser jumento. Que mulher para ter fia é assim mesmo. Dói mesmo, grita mesmo, chora. Agora você fique quieto aqui e se acalme. Porque o médico sabe o que é que ele está fazendo. O caipira ficará roendo as unhas de nervoso. Mas os minutos continuarão a se passar. E Timóteo ficará ainda mais impaciente. — Marro, vó, por que é que está demorando tanto assim, vó? O que é que está acontecendo? Dona Carmen explica. — Eu já não disse para você, Timóteo, que demora mesmo. O tempo é necessário. É o tempo do menino nascer. Não é assim, não, viu? Demora, você sabe. Ou você já viu o parto de vaca? É a mesma coisa. Demora. — Você sossega aí. Timóteo dirá que vai sossegar. Mas, de repente, todos ouvirão choro de criança. E Timóteo diz. — Oi, vó, o meu bezerim nasceu. Pois eu vou lá dentro. Dona Carmen, mais uma vez, pede para o rapaz esperar. Mas, logo, ela percebe algo estranho. — Timóteo, eu estou ficando velha e caduca. Ou você também está ouvindo dois choro, parecendo assim, dois choro de criança? O rapaz tentará ouvir atentamente e fala. — Não estou, não, vó. Eu não estou ouvindo nem nada. Mas eu vou lá entrar para ver o que está acontecendo, viu? Ao entrar no quarto em um ímpeto, o Timóteo ficará de olhos arregalados. — Ô, Márcia, o que é isso? Perguntará ele, olhando para sua amada. Isso porque Márcia estará segurando dois bebês. E Timóteo quase desmaiará. O rapaz, ao se dar conta que são gêmeos, ficará pálido e quase cairá duro no chão. Mas ele será amparado por Dona Carmen e seu margarido. Dona Carmen diz. — Timóteo, meu filho, não vai desmaiar na hora dessa. O Timóteo se aproximará lentamente de Márcia e questiona. — São dois, é Márcia? A moça fala que sim. Meio zonzo, ele chegará mais perto ainda de sua amada para ver o rosto de seus filhos. Sorridente, Márcia comenta. — Olha, Timóteo, são seus bezerrinhos. O rapaz, porém, logo irá desfazer o seu sorriso. Afinal de contas, ao olhar o rosto das crianças, verá algo diferente e sairá do quarto rapidamente. Márcia entenderá que Timóteo está preocupado por serem gêmeos e dará risada da situação. Mas Dona Carmen notará que tem algo além disso e irá atrás de Timóteo o mais rápido possível. Assim que chega do lado de fora da casa, Dona Carmen questiona. — Ô Timóteo, o que é que aconteceu com você? O rapaz, nervoso, surpreende a vó. — Vó, a senhora não está achando estranho uma coisa na cara dessas crianças? Questionará o caipira. — Dona Carmen, por sua vez, fala. — Mas o que é que você está falando agora, Timóteo? Criança tem cara de joelho amassado mesmo. Timóteo, por sua vez, fala. — Não, mas não tem mesmo. Esse menino aí não é nem meu filho. — Dona Carmen picará de olhos arregalados. — Timóteo do céu, mas do que é que você está falando? O caipira revela suas desconfianças sobre Márcia pular a cerca. — Olha, vó, pois eu vou falar uma coisa, viu? Eu até sei de quem é esse filho aí, mas se isso for verdade, eu vou jogar a Márcia e o infeliz dentro do chiqueiro. Tirar o rapaz com os nervos à flor da pele. — Dona Carmen ficará revoltada com o comportamento de Timóteo. — Ô, Timóteo, você endoidou de vez, foi. — É claro que esse menino é seu, Timóteo. E quem mais seria? O rapaz nervoso fala. — Ah, mas não é meu mesmo. Eles são a cara daquele prefeito salafrar do Vivaldo. Aquele que a Márcia me via atrelada. — Olha, vó, mas a Márcia deve ter pulado a cerca com aquele homem, viu? Esse negócio dela fica dirigindo aí, indo sozinha pra cidade. Mas eu tenho certeza que é filho dele. — Dona Carmen se aproximará de Timóteo e agarrará na orelha do neto. E imediatamente ele começará a gritar de dor. — Ai, ai, vó, ai, ai, tá doendo. A senhora tá agarrada na minha orelha, caso de quê? Tinha que agarrar ela na orelha da Márcia. — Dona Carmen, porém, avisa. — Eu tô agarrando a orelha de sua, Timóteo, pra abrir bem ela, pra ver se você escuta bem o que eu vou te falar agora. — Mas é claro que esse menino é seu, Timóteo. A Márcia nunca atraiu-se nessa vida. — Você pare com isso. — Você tá me ouvindo bem, Timóteo? — Ou você tá me ouvindo bem? — Dirá a idosa, puxando ainda mais as orelhas de Timóteo. — Dona Carmen soltará a orelha do rapaz, que ficará constrangido pelo seu pensamento. E, por fim, Dona Carmen complementa. — Olha, Timóteo, essas crianças são a sua cara. Eles têm até a mesma pinta de nascença, os dois, cada um uma bochecha. A mesma pinta que você tem. O rapaz então pergunta. — É verdade mesmo, vô? É que eu tava meio zonzo, eu não vi assim, de verdade. Dona Carmen fala. — Mas é claro que é, Timóteo. Vai lá ver esses meninos direito. O Timóteo, então, entrará novamente na casa, um pouco mais calmo. E, ao olhar para as crianças, constatará que são a sua cara. Timóteo se derreterá de amores por seus filhos. — Mas e aí, pessoal, o que você achou destas cenas da novela Chocolate com Pimenta? O que acharam do parto de Márcia? Gostaram de saber que ela tem um final feliz ao lado de Timóteo? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.